Olá pessoal, vamos lá, mais uma questão agora, pronome demonstrativo, como que a Fundação Carlos Chagas gosta de trabalhar a questão de pronome demonstrativo, vou trazer para vocês aqui uma questão, uma questão bem interessante inclusive, olha só, analista judiciário, TRT, 15ª região, ele deu aí alguns termos destacados, ele faz o seguinte, a pergunta é, evitam-se as viciosas repetições do texto, acima, substituindo os elementos grifados na ordem dada por, aí você tem aqui, nas alternativas, a gente tem a utilização dos pronomes, lembra? Do esse, o esse, aquele, etc. O que faz um pronome? Ele vai realmente, num contexto, ele vai evitar essas viciosas repetições, se você olhar o texto, você vai ver, tratando do estado de solidão ou da necessidade de convívio, Sêneca vê no estado de solidão, ele repete, né, estado de solidão, depois, ó, necessidade de convívio, ele repete, e aqui vai repetindo, né, também, ó, então o que que a banca quer? Que você retire essas repetições viciosas por meio de um uso dos pronomes demonstrativos. Vamos deixar aí para vocês? Dá uma pausa no vídeo aí, tenta responder, eu venho com a resposta, marca tempo, tá? Bora lá. Vamos ver, então, letra A naquele, desta, nesta e naquele, vamos lá, olha só, é, o banca examinadora está dizendo que é letra A, vamos trazer aqui, ó, primeiro aqui, o estado de solidão, na verdade, né, por que que é o naquele? E o que acontece é o seguinte, ó, o termo a ser substituído é o estado de solidão, que aparece aqui, né, então você vai ler o texto da esquerda para a direita, obviamente, que é a nossa leitura, né, e você vai chegar até aqui, ó, tá vendo, eu tinha essa vírgula, tá, então essa vírgula aqui é o final do período onde está o estado de solidão, então você parte do final do período para o mais distante, aí o mais distante do final do período é o estado de solidão, e o mais próximo do final do período é o necessidade de convívio, então o mais distante você vai usar o aquele, né, e o mais próximo do final do período você vai usar o deste, no caso o esta, né, o desta porque ele se refere a um substantivo feminino, necessidade, então depois eu vou fazer a frase inteira sem essas repetições, só com os pronomes, tá, vamos voltar aqui ao início, aqui, ó, final do período ele vai lá para o começo e substitui o elemento mais distante, colocando esta, necessidade de convívio singular feminino, aí ele volta aqui, ó, aliás, ele coloca o contrário, né, necessidade de convívio aqui ou nesta, né, o estado de solidão é o que está mais distante, agora você consegue dar uma visão melhor para vocês, ó, então o mais próximo do final do período, está aqui o final do período, né, que período? O período onde estão os elementos a serem substituídos pelo pronome, então ele começa aqui, termina aqui, tá, esse é o final do período, o que você faz? Você sai daqui e volta, né, o mais próximo do final do período é a necessidade de convívio, tá certo, ó, se é o mais próximo você vai usar o esta, tudo bem? volta lá, o final do período e vai para o mais distante, o mais distante é o aquele, então no caso, ó, o daquele, o desta, o nesta, o mais próximo do final do período e o mais distante, vamos ver como é que fica isso aqui, ó, agora eu vou fazer a leitura com vocês, ó, tratando do estado de solidão ou da necessidade de convívio, Sêneca vê naquele, ou seja, no mais distante do final do período, que é o estado de solidão, uma contrapartida desta, desta que é o mais próximo do final do período, no caso, necessidade de convívio, assim como vê nesta, ou seja, a mais próxima do final do período aqui, ó, que é a necessidade de convívio, uma abertura para encontrar satisfação naquele, naquele seria o mais distante, tá aí representando para vocês o uso dos pronomes demonstrativos, uma questão bem legal aí da Fundação Carlos Chagas, tá, quer conhecer outras questões como esta e tantas outras disciplinas? Vem conhecer aqui a nossa assinatura premium, olha as vantagens que você tem aí, ó, acesso a todos os cursos da plataforma, acesso aos simulados e revisões, teoria, questões comentadas, material e PDF, e um negócio bem legal que eu comento sempre com o pessoal, isso aqui, ó, grupo no WhatsApp, para você fazer parte e identificar tudo aquilo que é novidade no concurso, a gente posta nesse grupo, tá, e o pessoal vem trazer informações também, é bem legal isso aí, pode entrar em contato aí via WhatsApp, você está vendo aqui, ou então, melhor, ó, dá uma clicada nesse link que você vê abaixo aí, ó, vai lá, dá uma olhadinha, vê como é que funciona a nossa plataforma, você vai conhecer lá os professores, o método, né, e o material também. E fica ligado que amanhã tem mais treinamento aqui da Fundação Carlos Chagas, espero aqui amanhã, abraços.